Obrigado, Dinah. Obrigado, meu amor. Pra quando é o casamento? Pergunta pra ele. Tô esperando minha remoção, João. Não decidiram ainda pra que cidade você vai? Não, ainda não. Mas eu queria ir pra cidade aqui perto. Jussara, por exemplo. Assim a Dinah pode continuar trabalhando aqui com Marina. Sim. A Dinah é o braço direito da Marina. Mas enquanto não vem minha nomeação, eu vou continuar aqui trabalhando, na sua segurança. Eu te garanto que comigo, que por perto, você tá mais seguro que qualquer outro lugar. Eu sei, filho, eu sei. Claro que eu sei. Eu sei. O que eu não aguento é ficar trancado aqui dentro. O que é isso? É a Dinah? O que é que tá acontecendo aí, ó? O que é que você tá ligando aí? O que é ele? Revista aí. Como é que esses caras entrou aqui, hein? Vocês bobearam, hein? Não, tá tudo bem. Não tem nada. Não tem arma, não tem coisa nenhuma. Eu não fiz nada. Eu jure que eu não fiz nada. É duro, eu não fiz nada. O que é que você queria aqui, cara? Pegaram o cara aqui. Ai, meu Deus. Eu sou ele. Marina, por favor. Disse pra ele que eu só me conheço, Dona Marina. Eu só vim aqui pra apanhar comida, Dona Marina. Por favor. Eu venho aqui, às vezes. Você conhece ele? Conheço, claro. Eu também conheço, mas a gente nunca sabe. Ele me assustou, Marina. Ai, gente, que paranoia. Por que ele veio pelos fundos? Às vezes ele vem aqui pedir comida, mas eu ando tão assustada com tudo isso. Ai, gente, me desculpem. Me desculpem. Podem soltar ele. Agora, se ele chegou até aqui, por que o esquema de segurança não tá bom? Pelo contrário, Marina. Num instante, pegaram ele. É, foi só gritarem e ele já tava agarrado. Tá tudo bem, Marina. Eu tenho que ir à prefeitura. Valdemar, vem comigo. Paranáia total, hein? Leva ele lá pra fora e fica de olho. E mais atenção, hein, pessoal? Não demora. Tchau. Tchau. Desculpe o susto, Marina. Calma, Dinara. Tchau. 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 Eu tô muito, muito assustada, Plínio. Calma, calma. Calma. Mas então, como é que está a senhora, dona Marina Sintra? Muito bem, obrigada, Sessão. Ótimo, fico feliz. A senhora tem a vontade de me fazer o favor de sentar-se. Dona Marina Sintra, eu acho que é minha obrigação ajudar a senhora nesse caos, nessa história do João Matos. Tchau. Vamos lá. Vamos lá.